Ai que calor da molestia, minha janela tá aberta, vou abrir essa outra janela Pronto, agora é tudo escuro Aloha, bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que você estiver vendo esse vídeo Meu nome é Lara Silva, como vocês quiserem me chamar E hoje estamos com mais um vídeo de comprinhas, dessa vez comprinhas na Ross, especificamente na Ross Gente, eu não comprei tudo no mesmo dia, tá? Eu comprei num dia, depois voltei e comprei no outro E um plus também, presentes Mas, gente, vamos começar com o vídeo É umas comprinhas muito aleatórias E comprinhas de quê? De roupa, porque minha mãe falou que eu tava sem roupa Pediu adeus pra me dar muito dinheirinho pra eu comprar roupa, pra eu parar de ficar pelada no Instagram Pra eu parar de tirar foto pelada no Instagram Pronto, agora eu vou parar de tirar foto pelada no Instagram Porque minha mãe pediu e agora eu fiz compra, mãe Mãe, eu fiz compra, eu comprei roupa dessa vez, tá, querida? Então, gente, vamos começar Vamos começar Vamos começar Esse aqui eu vou deixar pro final, porque eu não comprei isso aqui Foi um presente maravilhoso da minha patroa, gente Vocês acreditam que a minha patroa me deu um presente? Gente, eu amo muito a minha patroa Vou fazer melhor patroa do ano Foi a Jô, gente Porque, olha, esse presente aqui, ó Que eu ganhei dela É muito, 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 muito lindo Eu tô apaixonada Depois eu vou mostrar pra vocês Porque é muito especial Depois eu vou mostrar pra vocês Vou deixar vocês um pouco curiosos O que vocês acham que tem aqui? O que vocês acham que eu ganhei da minha patroa, gente? Deixa aí embaixo Gente, eu não tô acreditando que eu ganhei isso Eu tô muito feliz Deixa aí embaixo O que vocês acham que é? Quem conhece essa marca deve saber o que é Vamos lá Aqui, ó USA, tá, queridas? USA Vamos lá Gente, esse final de semana e outros dias também Esse final de semana, ó Foi o dia de semana que eu fui na hora Eita, meu Deus Tô ficando maluca Gente, fiz comprinha Minha mãe falou que eu estava pelada Quando tinha roupa Comprei roupa Comprei muitas roupas Eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei E vamos lá Que eu já tô enrolando Eu já falei meu nome Meu nome é Lara, tá? Vamos lá, gente Primeiro item da comprinha Foi essa blusinha lindinha Das abelhas Save the honeybees Gente, salve as abelhas Comprei essa blusa que eu achei muito linda Muito fofa Muito maravilhosa E eu paguei Nesta blusinha Linda Da Dirty laundry Eu não sei falar Dessa Dessa coisa que linda Eu paguei Nossa, paguei caro Pensei que tinha sido mais barato Paguei R$8,99 Nessa blusa Pensei que era R$6 Mas tudo bem Porque eu achei Muito bonita Gente A pedido Dos meus seguidores E da minha Maravilhosa seguidora Do Instagram A Elisa Beijo, Elisa Eu vou fazer um vídeo De estilo Estilo de roupa das pessoas Daqui do Havaí Como as pessoas se vestem Só que eu queria captar Algumas e mais Só que eu tenho vergonha Então Na verdade eu não sei Como que eu vou fazer esse vídeo Mas Eu Tô querendo fazer esse vídeo De como as pessoas se vestem aqui Aproveitando que Hoje estou falando de Roupichas Vamos pegar a outra roupicha Comprei Esta outra blusa também Maravilhosa Gente Eu adoro blusa Que tem esse Esse detalhezinho aqui Na manga dobradinha E acho que fica muito charmoso Comprei esta blusinha Godness Godness Que atrás tem escrito Esse negócio aqui Eu paguei nela R$6,99 Olha gente Muito linda né Mas eu vou vestir E vou deixar aqui do lado Do outro aqui do lado Não sei qual lado Para vocês verem como que fica Estas roupichas Maravilhosas Paguei R$6,99 R$6,99 Para vocês verem que é Adidas 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 mesmo Eu paguei nesta blusa O preço Não sei se é o preço original Ou se já era uma promoção Eu acho que já era Meio que uma promoção Era R$30 Essa blusa Eu paguei R$12,99 As Ross daqui do Havaí Não são tão baratas Quanto as Ross De outras Outras regiões Dos Estados Unidos Gente Sério Se vocês viajarem Para os Estados Unidos E tiverem Com bastante tempo Vale a pena Ir na Ross Porque vocês vão achar Um monte de coisa legal Assim É difícil achar As coisas legal Mas vocês vão achar É só questão de tempo Que nessa blusa aqui Da Adidas Original Eu comprei Por R$12 Então Eu paguei muito barato Próximo item É essa blusa Aqui da Nike Gente É esta blusa Da Nike Que eu achei muito Que bonita Aqui ó Nike Dry Nike Original Olha meninas Nikezinha Eu paguei Nessa blusa Preço original Seria R$30 Eu paguei Nessa blusa R$10,99 Gente Sério Vão na Ross A Marilda Minha amiguinha Maravilhosa Que eu conheci No aeroporto No dia do aniversário Dela Quando eu tava Vindo pra cá Nunca vou esquecer O dia do aniversário Dela Porque foi o dia Que eu vim pra cá É Eu conheci ela No aeroporto Ela me Falou Que nos outros lugares Dos Estados Unidos Nos outros estados É bem mais barato As coisas Gente Aqui no Havaí É bem caro Porque é tudo importado E tal Mas Vale muito a pena Gente Ross vale muito a pena É muita coisa barata Eu gastei bastante dinheiro Mas Eu não gastei bastante dinheiro Porque Tudo isso aqui Muito barato Gente Muito barato Proximo item Eu comprei Comprei 10 calcinhas Gente Comprei Desse modelinho Que parece uma cueca E comprei Desse modelinho Que parece uma cueca Também Eu adoro Calcinha Que parece cueca Gente Eu adoro Aí comprei Veio 10 Mas duas Eu já catei Aqui pra usar Porque Né Não Não consegui esperar E é da Xoxo Tá bom Gente É da Xoxo Tá bom Muito bonita Não sei Quanto que custa A original Mas eu paguei Em cada Cada um Desses aqui Ó Que vem com 5 Paguei 10 dólares Em cada um Paguei 10,99 Em cada um Ou seja Paguei 2 dólares Em cada calcinha Né Muito confortável Muito maravilhosa Recomendo Eu amo Gente Eu amo Eu amo Próximo item Uma coisa Polêmica Meninas Muito polêmica Eu comprei Essa máscara De maconha Isso aqui Gente É uma máscara Facial De maconha Para passar Na cara E limpar Os poros E olha Tá meninas Ela tem Vitamina D Vitamina E Living Your Skin Feeling Moisturized And And Radiant All day Long O meu inglês Meu inglês fala Bosta Tá um lixo Eu tenho que estudar Eu tenho que estudar Vamos estudar Inglês Ou seja Aqui ó Ela tem Vitamina D Tem Essential Fat Tem Ácidos essenciais Vitamina D Vitamina D Vitamina E E é um Living Your Skin Feeling Moisturizing Hempsey Oil É Óleo de maconha Óleo de maconha Tem Vitamina D Vitamina E É só isso que eu sei E eu paguei R$3,99 Gente Paguei R$3,99 Isso aqui ó Maravilhoso E pior que é boa Pior que é boa A máscara mesmo Deixar a pele Bem fofinha Assim Bem macinha Bem fofinha Eu gostei Eu fico usando toda hora Será que tô viciada? Mentira Próximo item Gente Aqui É muito difícil Eu achar meu Meu número Eu uso 24 Né Eu uso o menor Short Assim Calça Short Eu uso o menor Que tem O menor número Que é 24 Aqui E é muito difícil Achar short De jeans rasgadinho Do jeito que eu gosto Mas Ó Eu procurei na Bilabong Procurei na Cia Surf Procurei na Roxy Procurei na Meu Procurei em tudo quanto é lugar Que vocês puderem imaginar Loja de surf Loja normal Loja de tudo E eu não achava E quando eu achava Era tipo 90 dólares E Eu falava Não dá Né 90 dólares Num short De jeans Não dá Eis que eu fui Na Ross E achei Essas duas Coisas Maravilhosas Essas duas Beldades Gente Pensa num short De jeans rasgado Que eu tava louca Que eu amo Que eu sou doida Maravilhoso Esse aqui Gente Vocês tem que ver Isso aqui no corpo Fica lindo 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 de bonito Gostoso De cremoso Gente Fica lindo 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 Fica muito bonito É da Curvy 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 Não sei como é que fala Gente Chuta quanto que eu paguei Nesse short Chuta quanto que eu paguei Vou falar pra vocês Paguei 13 dólares Nesse short Quanto que ele custa Realmente eu não sei Mas eu sei que eu paguei Muito barato Olha esse detalhe Olha esse detalhe Nesse short Que coisa linda Olha gente O bolso atrás É lindo É maravilhoso Fiquei apaixonada Tô doida pra usar Tô fazendo esse vídeo Só pra usar amanhã Porque eu quero usar muito Esse short Ou esse daqui Gente Ai Esse aqui me apaixão Eu acho que eu paguei Mais barato Gente Esse daqui Foi difícil pra achar Ele é número 3 Que é um 26 É um 3 Tava número 3 né Mas aqui tem explicando Que é 26 Eu visto 24 Mas ele ficou larguinho Bonitinho Do jeito que eu gostei E serviu em mim Ficou em mim Ele Eu tinha achado dele Número 7 Esse aqui é o número 3 Eu tinha achado Número 7 Gigante Eu falei Meu Eu vou segurar Esse número 7 Pra eu experimentar No provador Eu sei que não vai dar Eu sei que não vai dar Mas quem sabe Não dá pra fazer uma pence Não dá pra Dar uma consertada Quando chegar em casa E tal E eu fiquei rodando na loja Porque a Rose é assim Você vai na Rose Você tem que ficar Rodando a loja Procurando que nem uma louca Em cada Em cada Cabidinho Porque é muita coisa Muita, muita, muita coisa Então você ficar louca Você tem que procurar muito Gente Eu comprei Estes shorts Aí Eu tava procurando Que não era doida Quer dizer Tava procurando Que não era doida Gente Esse que eu acho O short número 3 Não pensei nem duas vezes E peguei E aí Eu falei Uh 3, 26 Será que vai dar? Gente Deu Ficou maravilhoso Esse short Ficou maravilhoso Ficou larguinho De um jeito que eu gostei Ficou maravilhoso Gente Paguei 12 dólares Nesse short O próximo short Gente Olha só Vê se vocês conhecem Vê se vocês conhecem Vocês conhecem Esta marquinha aqui Vê se vocês conhecem Essa marquinha aqui Comprei um short Da Levi's Leves Né Que fala no Brasil Comprei esse short Da Levi's Meu Eu olhei na internet Quanto que tava Mais ou menos Um short da Levi's Na No site Né Gente Tava tipo 65 80 Tinha de 98 dólares O short Da Levi's Da Leves Aqui fala Levi's No Brasil fala Leves 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 Da Leves Gente Eu paguei nesse short 13 dólares 13 dólares Meu Eu meti a mão Eu tava lá Né Nas araras Nos negócios Os hackzinhos Assim Aí eu falei assim Ai vou embora Tô cansada Aí eu falei Hum Tem outro hack de short ali Será que tem mais um shortzinho jeans Pra eu comprar E fui Gente Eu vi só esse detalhezinho aqui Meti a mão Falei Putz Que short lindo Mas quer ver que não é meu número Quando eu olhei 24 Eu falei É meu Não vou nem experimentar Esse daqui Eu experimentei no provador Esse daqui eu experimentei no provador Esse daqui eu não experimentei no provador Trouxe pra casa Gente Ficou lindo Ficou perfeito Ficou maravilhoso Tô apaixonada Estou apaixonada Por isso aqui Tô muito apaixonada Gente Vocês não tem noção De quanto apaixonada que eu tô Agora Eu vou mostrar pra vocês Gente Eu tô numa pira De coisa homográfica Que vocês não tem noção Comprei Essa sandalinha Da Puma Outro dia Gente Eu vou fazer Eu vou fazer Parti 1 Parti 2 Esse vídeo Porque não vai dar Tudo num vídeo só Comprei essa sandalinha Da Puma Olha gente Da Puma Puma é É a cachorra lá Não é Puma É Puna Puma Ixi Maria Puma Comprei essa sandalinha Da Puma Olha gente Holográfica Gente Eu tô apaixonada Por coisa holográfica Eu acho que daqui a pouco Vai dar pra fazer um vídeo Só de coisas holográficas Porque eu tô comprando Eu vejo coisas holográficas Na loja E eu quero comprar E tipo Tudo holográfico Gente Tudo holográfico Paguei 10 dólares Nessa maravilha Aqui Lembrando gente Todo vídeo eu vou falar Nos Estados Unidos A gente sempre paga um pouquinho Mais do que o preço Que tá nos negócios Entendeu? Porque tudo tem imposto Então se a sua compra Dei tipo 90 dólares Não vai ser 90 dólares Vai ser tipo 97 Sei lá Vai ser um pouco a mais Ai que sede Uma água Então gente Mais um item Que eu comprei Na Ross Esse aqui Eu paguei um pouco mais caro Paguei 7 dólares Que vem em duas tacinhas Vem o S mais uma Igualzinha a essa Que eu fiquei apaixonada Comprei Mais um item holográfico Que eu não posso ver Negócio holográfico Que eu quero Pronto Aí gente Eu fiz um stories No meu Instagram Ai que calor Fiz um stories No meu Instagram Por que eu não sei Falar Instagram Fiz um stories No meu Instagram Mostrando A minha sandalinha Essas coisas E tal Ai minha patroa Lindo e maravilhosa Que me presenteou Que aquele desenho Lindo e maravilhoso Era o marido dela Me presentearam Com aquele Presente lindo e maravilhoso Dessa vez Ela me presenteou No Natal Agora Aquele dele Foi de aniversário Agora ela me deu Um presente de Natal Gente Eu achei a coisa Mais linda Eu achei a coisa Mais linda Gente Ela viu meus stories No Instagram O que que ela me deu Ela me deu Uma bolsa Holográfica Gente Olha que coisa Mais linda Olha essa bolsa Holográfica Que coisa mais linda E ainda E ainda vem com Gulirinha aqui Olha que fofinho Ela falou assim Ai Tava na loja E achei sua cara Jô Um beijão No seu coração Eu amei demais Gente Eu vou tomar banho Com essa bolsa Eu vou pra rua Com essa bolsa Eu vou pra tudo Quanto é lugar Com essa bolsa Vocês não estão entendendo Eu estou apaixonada Tipo assim Cabe o meu celular Cabe a minha carteira É essencial Cabe as coisas essenciais Eu amei Eu estava precisando De uma bolsa pequena Estava até pensando Em comprar Uma bolsinha pequena Inclusive Estava olhando Na Ross Uma bolsa pequena Mas não comprei Que sorte Porque olha Essa Olha essa joia Gente Isso aqui Pra mim É uma joia Eu vou levar Ai gente Eu estou muito apaixonada Muito obrigada Jô Eu vou fazer o prêmio De melhor patroa do ano E vou entregar pra Jô Porque gente Maravilhosa Olha essa bolsinha Que luxo Gente Olha isso Que luxo Vem com uns negocinhos Muito fofinho Ai Jô Muito obrigada E o que mais? Ah Tem mais uma coisa Que eu comprei Que eu já usei também Que foi da outra Compra Uxi Cadê? Uxi Maria Cadê? Ô meu Deus Ô meu Deus Eu acho que eu vou Diver esse vídeo Em duas partes Porque não vai lá Ah Lembrei Que que eu tinha comprado Eu não mostrei Ai Cadê? Eu comprei também Esse short aqui Gente Esse outro short aqui Ficou muito bom Também no meu corpo Paguei 9 dólares Nele É porque não tá Mais aqui Porque eu já usei Gente Paguei 9 dólares Esse aqui é M de teen Né De criança Sei lá Que que é isso Mas deu em mim Ai eu comprei Ai gente Gente Não sei se eu vou botar Esse vídeo inteiro Não Acho que eu vou dividir Em duas partes Porque é muita coisa É muita coisa Então é isso pessoal Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Se você gostou Deixa um like Aí ó Essa é uma dica De ouro Pra quem for viajar E quiser comprar Umas roupas de marca E tiver com o tempo Porque gente Não adianta ir na Ross Sem tempo Que você não vai achar nada Você vai falar Que loja bosta Mas se você começar A garimpar Essa loja de garimpo Qualquer dia Eu acho que eu levo vocês Na Ross Comigo Pra vocês verem Eu talvez Eu não compre nada Mas eu faço um vídeo Mostrando pra vocês Pegando peças Assim Bem legais Que eu acho legal E mostro pra vocês Se vocês quiserem Se vocês deixarem Um like Deixa aí embaixo E o próximo vídeo Que eu pretendo fazer É de looks Do Hawaii E Ah tem tanto vídeo Pra fazer gente Tem vídeo pra fazer Comô Tem vídeo pra fazer É De mais coisas Né Pra vocês saberem Eu tô querendo fazer Um vídeo no Sunrise Que eu acho maravilhoso Vou deixar uma foto Pra vocês verem O que é o Sunrise É meio popularzinho Assim Meio legalzinho Assim E É isso gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Deixa seu like Se você gostou Se você não gostou Deixa seu like também Só pra ajudar É Se inscreve no canal Me siga no meu Instagram Que é Lá Lá Hawaii Lá com aquele Tracinho embaixo Hawaii É Me segue no Instagram Vou deixar as redes sociais Aqui se eu conseguir Porque Eu não sei editar muito bem Eu não quero contratar Um editor Mentira Que não tem dinheiro ainda Capacidade Pra isso Mas é isso gente Espero que vocês tenham gostado Deixa seu vídeo Seu vídeo Deixa Então é isso gente Meus amores Um beijo no coração De todo mundo Deixa seu joinha aí Deixa seu like Deixa seu gostei Se inscreve no meu canal Se inscreve no meu canal Me siga também no Instagram Deixa um comentário aqui embaixo Se você gostou do vídeo Se você não gostou Também deixa aí Pra gente criar polêmica Vamos criar polêmica E agora é isso gente Espero que vocês tenham gostar Espero que vocês tenham gostado da dica Um beijo Aloha E tchau Gente Minimalismo 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 é isso Você compra um negócio novo Você tem que doar Minimalismo 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 Minimalismo